Lá, quando a gente vai dar uma enchente boa, de sorvê bastante, caso a gente estiver mais movimentada, lá é o lugar ideal, em linha reta, lá embaixo. Agora caso, do jeito daqui para a experiência, para dar um teste, se a gente quiser dar uma experimentada, e pega lá em cima nos praiados, onde a água mansa, desce, custeando a beira do mato lá, e vem ali, vem ali, virando a árvore da casa mais forte, aí vem virando a capinha ali ó, então a gente ganha a corrente forte, roda mais uns 250 metros para baixo, aí ganha estralhado, aí se em caso, se quiser esticar o percurso, a única corrente que tem por aqui, aí a gente vai pegar a água mansa e vai rodando, só no remo, só no remo, pode rodar cerca de seis, sete quilômetros, se babar, estou de bora. Aí atrás, passando por aqui, vem lá em cima de baixo, aí pode chegar no caráter também, vai vir aqui rápido, tudo igual a qualquer outra área aqui que vai tentar, pra ser estralhado. devido a estiagem, a área diminuiu bastante, mas a primeira em que a gente vem, já dá pra fazer uma experiência, aqui nós temos recurso pra, pra caiaque, rapa, escalagem, todo tipo de pós pode ser suportado aqui com o velho, e aí que nós estamos fazendo essa experiência, após a primeira, o primeiro experimento que nós fazemos, e nós viemos com mais atividades futuras, vamos ver essa cidade.